Bom galerinha, muita gente me pediu pra voltar com a série, então toma aqui a série galerinha Agora vocês vão ter que fazer o seu papel pra série não acabar, hein Deixem o seu like aí pra série continuar, beleza? Cada like que vocês deixarem vai ser um pouquinho a mais a série continuar, beleza galerinha? Então comentem aí embaixo o que pode acontecer, o que vocês acham que vai acontecer Porque meu, sério, eu preciso muito da ajuda de vocês aqui embaixo, comentando, beleza? Então meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente bater o recorde de likes e a série continuar, beleza? Porque se você não deixar o like, a série não vai continuar, tá me ouvindo? Então é isso aí, agora fique com um vídeo que tá muito legal galerinha Ai, eu preciso treinar mais, eu acho que eu vou até aquele vilarejo falar com aquele cara, então Eu preciso salvar o meu pai, eu preciso salvar a minha mãe, eu preciso salvar o Hulk Eu não tô conseguindo fazer nada aqui da minha casa Que droga, que droga, que droga Eu queria ser mais útil, eu não consigo despertar Papai? Filho Oi, filho da Beliana Ih, você não é meu pai, você também não é o Hulk Sou sim, sou eu, sou eu Vocês não são, não são vocês Sou eu sim É ele, filho da Beliana Como eu posso ter certeza que são vocês, que não são algum impostor tentando se passar por vocês Hum, deixa eu ver Eu não sou impostor? Isso não é o bastante Ai, eu, 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 tá, para, sou eu sim Se é você Hum, deixa eu fazer uma pergunta Hum, aonde, quem é seu melhor amigo? Hum, meu melhor amigo? É Bom, pelo que eu acho, meu melhor amigo é o Pan, não é? Pelo que você acha? É Tá, você acertou Hum, mais uma pergunta Como é o meu nome? O seu nome? É Você tem certeza? Me fala logo Wolf É você mesmo, papai? Sou eu Mas espera Você foi capturado É, mas eu consegui fugir E o Hulk também? Então minha mãe tá aqui fora também Mamãe Não, 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 calma, calma, calma É Quando você me conta pra ele que a Elisabeth ficou lá no castelo? Não era pra contar agora, o Hulk Era pra conversar com ele antes O que que aconteceu com a minha mãe, Hulk? Não, nada, não aconteceu nada Ela tá, tá atrás da árvore É Não, agora você já contou, Hulk Seu Bocudo O que aconteceu com a mamãe, papai? Ahn Ela ficou Presa Ela não conseguiu escapar junto comigo Por que que você abandonou ela? Não abandonei Eu tive que fazer um É um momento de guerra A gente tem que fazer coisas Assim, entende? Bom Eu conheço os mandamentos Pois eu já fui também um mandamento Tá, então a gente vai ter que ir atrás da mamãe Toma, papai Eu sei que você deixou a sua espada aqui pra Pra se comunicar comigo Toma Ai, mas tudo bem Bom Eu tenho que te falar uma coisa também Que? Enquanto vocês estavam lá Não sei se você sabe Mas Eu fiquei um pouco irritado E eu acabei destruindo um pouco o seu bar, né? Tipo, eu destruí um pouquinho E tudo mais Mas Pode ficar tranquilo Que eu conserto depois Tá bom? Filho do Meliodas! Foi sem querer, Hulk Eu tava irritado Filho Você vai ter que arrumar isso aqui Ah, só tem uma mesa no teto Tá tranquilo Você pregou uma mesa no teto? É, eu tava irritado com você E por que você pregou uma mesa no teto? Pra descontar a minha raiva em você Ai, meu Deus do céu Filho, meu Deus do céu Ainda bem que você não fez nada com o boneco dele É, eu tava pensando em até tentar achar a Merlin Pra colocar ele de volta à vida Porque vai chegar Na onde eu queria chegar Bom Com a sua captura Eu meio que tentei juntar Os sete pecados capitais, né? Sei Bom, eu encontrei uma pessoa Que tava há muito tempo Digamos que Forágil de você Quem? Eu encontrei esse cara aqui, papai Quem? O Scanner Você encontrou o Scanner? Na verdade, ele salvou a minha vida Ele salvou a sua vida? Bom O meu tio Starroza Tava meio que batalhando contra mim E eu só vi um raio de luz Muito forte Porque você sabe As habilidades do Scanner, né? Sim, sim E aí eu acordei na casa de um velhinho E tava de noite Sei lá Eu falei Meu Deus, esse velhinho me salvou Aí depois tudo fez sentido na minha cabeça Sabe? Uhum E foi basicamente isso, papai Entendi Entendi Então o Scanner te salvou É, e eu sei exatamente onde ele tá agora Eu tava lutando esses tempos com o King Mas tudo bem A gente tem que falar com ele também Você quer lá falar com ele? Aham Tá, então vamos lá Raul, que você cuida do bar? Tá, eu cuido Certeza que você conseguiria cuidar sozinho? Lógico Eu sou o melhor cuidador de todos os guardas De todos os tempos Que na última vez Você foi capturado junto, né? Porque você não usou o seu todo É mentira Fala pra ele, meu Deus É mentira Hum Vamos lá, papai Vai Ah, vem comigo, vem Vem, papai Eu vou te mostrar onde é Vem, 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 vem Tô indo, tô indo Você tá muito nervo, papai O que aconteceu com você? Tá meio fraco O que aconteceu? Não, eu tô pensativo Calma Eu nunca vi você tão sério assim Ah, é porque tá acontecendo todas essas coisas Tu quer o quê? Papai, mas fica tranquilo Porque eu vou salvar todo mundo Você? Você não confia em mim, não? Tenho certeza que você consegue Só? O Scanner vai me treinar, tá bom? Tá, tá bom Tá bom, vamos lá, então Na verdade, não sei se ele vai me treinar mais Porque você voltou agora, né? E acho que eu prefiro treinar com alguém do mesmo clã que eu, né? É, então Tá, onde é que tá ele? Aqui, papai Mas tá muito de madrugada Será que ele tá acordado? Eu acho que ele pode estar acordado Sim, vai lá falar com ele Scanner Meliodas? É você? Quanto tempo Nossa Você tá mais velho Tá de noite, né, cara? Você tá... E você parece que tá um pouco menor Eu não sou menor, não Você tá bem baixinho Você nem parece que é o capitão dos sete pecados capitais? Eu também sou dos dez mandamentos Eu também sou dos dez mandamentos Ah, não, não sou mais Não sou mais, não Você era dos dez mandamentos É, isso mesmo Ai, mas O que você quer, Meliodas? Bom, a gente precisa, né, de ajuda pra Vencer os dez mandamentos Eu acho que o seu filho comentou alguma coisa do tipo comigo E você, vai aceitar? Bom, você sabe os limites dos meus poderes, né? É, mas a gente tem que arranjar um jeito A gente pergunta pra Merlin Não, a gente vai ter que lutar todo de dia Se esconder o meu derro O que foi, você sabe, das minhas habilidades? Eu sei, mas e se... Já que o inimigo é inteligente, né? Ele deve saber sobre suas habilidades já também Bom, você sabe que a noite eu fico um completo inútil Hum, eu não entendo Então, a gente vai ter que armar uma estratégia em cima disso Será que a Merlin não tem algum tipo de poção Que te dê os raios de sol mesmo, de noite? Ah, eu creio que não Mas, Meliodas O que? Por que você está tão preocupado? Eu nunca vi você tão preocupado assim Eu não sei, mas parece que não vai ser que nem a última vez O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que essas pessoas que vão enfrentar a gente estão muito mais fortes do que antes Mas sei lá, vocês têm a minha Agora eu sou muito mais forte Garotinho, eu tive que salvar Senão você não estaria conversando com a gente agora É E os poderes dele dos 10 mandamentos vão muito além disso que você enfrentou E meu pai nem agradece Que mal educado Ah, obrigado por ter salvado o meu filho, tá? É típico do Meliodas Tudo bem Você pode até pegar uma bebida de graça lá no chapéu de javali Tudo bem, Meliodas Eu te ajudo Ah, ainda bem Eu pensei que você não poderia me ajudar Só que com aquelas condições Teremos que lutar de dia Ok, ok Então prepare Faça um plano E a gente vai salvar a sua Pega suas malas Que eu vou dar uma visitada na cidade também Você quer dizer pra... O que com isso? Por que? A gente vai junto, não vai? Tu não vai com a gente? Ah, você quer que eu me mude? É, por enquanto sim, né? Ou você quer ficar um alvo fácil Tipo, sozinho Para os 10 mandamentos Você não quer que eu me mude pra aquele chiqueiro Que você chamou de bar, né? Você não fala isso do chapéu de javali É, é um chiqueiro mesmo Nossa, tem até uma mesa pregada no teto que ele pregou Não, foi ele, foi ele Foi o meu filho Uma mesa pregada no teto Ai, meu Deus do céu Vamos Que eu vou ter que arrumar tudo isso Vamos, então Ih, agora a gente vai estar forte Papai, você vai faltar o Ban E o King E a Merlin E quem mais? A Diane E... Relaxa Relaxa Tá tudo nos meus planos O Gauter já tá lá Ué, ele não vai vir, não? Quem? O Skinner Ah, relaxa Ele tá arrumando as coisas Você sabe como é que ele demora, né? Eu já encontro vocês Podem ficar tranquilos Ai, meu Deus do céu Papai, vem aqui Oi Cadê você? O que? O que ele quis dizer com esse negócio de dia, de noite? O que é isso? Isso quer dizer que os poderes dele só funcionam nos raios da luz, entendeu? Do dia Então quer dizer que a noite ele é mais fraco que o Hulk? É, basicamente sim, ele fica meio caquético Ai, meu Deus Será que o inimigo sabe disso? É, eu acho que... Presumo que sim Mas ele é forte de dia? É, muito Tipo... Tipo eu? Eu acho que ele é mais forte que você por enquanto ainda Ele é tipo você? É Tipo eu Isso é sério? Sério Ele é mais forte que o Ban? Bom Digamos que... Eu acho que eles estão mesmo nível, por aí Meu Deus Tá, vamos lá Que ele encontra a gente lá no bar do Javali E aí a gente começa a fazer nosso plano Pra salvar a minha mãe, papai Vamos lá Tá, vem comigo Tá, vem comigo